Tanto amei e fiz tantos planos que perdi a paz Só achei em canos, tanto procurei Em vão e já não pensava em achar o amor Quando o amor me achava Quase por acaso, quase madrugada Quase deu em nada Quase tudo se perdeu Quase com um fim em meu coração Nunca mais Vai bater com medo, vai Sofrer de amor Vai morrer de tédio Agradeço a Deus E aos céus Ao destino Só te por trazer Você E aos céus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL